Não tá nada, tá linda a felicidade dela quando chega a vinha, ela adora. E a gente tá aqui, ó, recebemos mais alguns fotos exclusivos que não estão na nossa carta, mas que a gente recebeu pro dia dos namorados. Esse daqui, inclusive, a gente tá falando que coisa linda. Muito bonito, ó, tu rosê. Você não vai vender? Vai ficar com ele pra você? Não, nem vem, vou vender. Primeiros clientes. Aí ainda tem, tipo, um monte aqui. A adega lotada. Liga a luz. E também, ó, onde que liga a luz a adega? Meu amor. Ai, gente, eu não sabia, que chique. Sim. Muito chique, muito chique. É isso, gente. Venham pro dia dos namorados com muita fome e muita sede. Preparo aqui, ó, pro dia dos namorados, tá todo vapor. Vou colocar agora minha tartar no fogo. E aí, ó, baunilha, de verdade. Coisa linda, cheirosa. Aqui, ó, as frutinhas da Shu. Todas já higienizadas. Muitos morangos, muitas frutas vermelhas lindas. E aqui, ó, já tem um espalhãozinho de algumas shus assadas. Esse duro, duro, duro aqui dentro. E faz duro, duro quando você passar. Que um olhar decora cada movimento. Até seu sorriso me deixa simples. Nem estou dormindo mais E já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo um pouco a pouco E já não nos deixa só Isso vai nos deixar loucos Se é amor sem mar Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chegar Desse duro, 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 duro Que me atorou Bom dia, minha gente Tô aqui no Lisbelas, eu de novo Hoje é o dia dos namorados Ontem a gente Fez um menu, hoje Mais um dia aí de serviço com esse menu Maravilhoso Assim que eu conseguir Quero postar as fotos pra vocês Porque ficou tudo lindo E... Bom, só queria compartilhar um pouco Porque ontem a noite foi tão gostosa Espero conseguir repetir a dose hoje De um serviço lindo que a gente fez E é isso Bora para a roupa agora Bora começar a trabalhar Porque a comida Não se faz sozinha, né É isso Beijo Jum, bum, bubble, up What's in store Love is the drug And I need to score Showing up, showing up Hit and run Boy meets girl Where the beat goes up Cause you're the best thing That ever happened To me You're my word Hey, hey You're the best thing That ever happened